Senhoras e senhores, estamos aqui no terceiro pedal da grota, mas chega de falar, vamos para o vídeo, pedalar, fazer força, que aqui é 90% trilha, então vamos comigo! Recém largado agora, 8h30 em ponto, o pessoal comentou ali que é pouco menos de 40km de percurso, então é curto, porém mil de oitimetria, ou seja, 90%, 80% trilha, né? É porque vai ter muita parede, então vou tentar desviar um pouco do trânsito aqui para não trancar muito na subida, tentar manter o ritmo e vamos que vamos! Consegui conectar aqui com o pessoal da frente, girando a 32,5km, por enquanto, está dando para manter, vamos ver como fica mais lá na frente. Mas a ideia é não andar junto com os caras, a ideia é só não pegar o trânsito mesmo do pessoal do passeio, né? Vamos que vamos! 7km, 14 minutos e meio, cara, que ritmo, meu Deus, começando a escalar agora, o pessoal segue firme, mas eu nem queria estar aqui com eles, então agora vou deixar eles seguirem, Olha, cara, ali tem o terceiro colocado geral XCM gaúcho, tem o segundo colocado, tem o quinto colocado, tem o catarinense, tem uma galera forte ali, então deixa eles, deixa eles irem, aí ó, mais um. Eu não posso deixar me influenciar. 8.15 de distância, 90 metros subido, começou a escalar agora. Agora sim, começa o MTB. E eu tô sentindo o preço de ter acompanhado aí um pouco a Elite, mas não tem problema. Então, vou seguir aqui, administrando, que aqui, além da inclinação que fica na casa dos nove, que não é muito, o piso, né? A bike quica com essas pedras, então tem que administrar. Eu tô sentindo! E vamos ver o que tá aqui nascivas. Imagina a montanha do chão! Nossa, aqui é punk hein, 8.9 Subi 80 metros, galera parei para respirar um pouco, o pessoal tudo começou a parar também, não tem jeito, não consigo tracionar aqui, está dando 21,5% aqui nessa subida, eu consigo pedalar, mas eu não estou conseguindo manter o equilíbrio. Acho que eu estou meio fraco sabe da glicose, mas já tomei o gel, então logo logo a glicose sobe, aquela história né, administrar. Nós andamos 1km subindo, deu 12% de média, de média né, a inclinação. Ah tá tá, me disseram que era 21. Teve pico ali atrás de 21, mas tipo aqui, aqui está 9, então tipo. É, mas tem outro ali na frente que é pior. Olha galera, dividindo o esporte do Pro agora. Mais uma parede de tantas que tem por vir, vou tentar não parar. Eu já tiro curto, eu sei o que vai. Sim. É muito longo. Ó, 18% aqui. Ó galera, a gente parou um bom tempo ali, encontrei um pessoal da Elite que estava descansando e falei, ah hoje é só curtir, já ferveram a subida. 9.75 de distância, 2.5,5 de altimetria. Agora vai ter uma descidinha com parte em trilha e aí o ponto de apoio. Essa descida é top. Tchau. Ei, não é Hindu? Ei. Ei. galera esse aqui é um sabão é muito liso muito liso dá para ouvir pelo tem o barulhinho da do sabão né aquela laminha encharcada e tomara que a descida esteja um pouco mais seca ó galera teve um pessoal que ficou ali no apoio outros já seguiram agora deu uma despachada a descida ela é bem técnica então é bem travada então não é legal também andar em bolo porque pode ser que alguém caia ou pare ali na frente seja difícil de parar na descida mesmo basicamente não tem como parar bom então vamos e vamos curtir agora aqui é trilha até o final até o final do pedal também mas toda toda a descida agora todo esse trecho de descida acho que vai ter só um pedaço de subida ali pelo que eles falaram e aí uma descida bem louca bem divertido assim sabe bem técnica bem trilha mesmo bem cross-country e vamos indo a direita e quer dizer vai ser para a esquerda mas enfim é vai subir aqui ainda eita eita pá patinou cara patinou eu achei que tinha entrado errado aqui devia ter baixado retrátil e aí a rapaz não olha eu entrei todo errado a traseira patinou já é e aqui tá muito liso e aí ó e aí e aí e aí Então, vamos lá. Aqui tá, vai começar a descer, não aquela curvinha ali foi muito bandido. Ó moço deixa eu te passar. Aí obrigado. Tem mais? Tem mais um. Olha a trilha técnica aqui aí. Tranquilo. Então segure aqui hein Miguel. Vai que aqui é massa. Aí é na sorte. Não deixa a bike muito lenta senão ela vai travar nas pedras. A subida dos vinte e um por cento se vale aqui agora. Cara isso aqui é uma trilha legal. Bah aqui é top. Mas a de bike acho que é mais legal ainda. Não e a bike tu segura mais, tu bota onde tu quer né. A moto tu acelera e ela vai. Eu tô mano de trilha de moto e tal. Eu tô fazendo de bike agora. De bike tu não é controle. Sim. E os freios estão na lama ali ó. Sim. Nossa quase hein. É o perigo da lama ó. Eu também ali fiz a mesma coisa que a dianteira foi. Ai ai ai. Atenção. Local do perigo. Abre aí então. Vai embora. Abre aí. Não vai abrir. Vai que quer aí de qualquer jeito. Aí rapaz viu. É só um empurrãozinho que precisa. Aqui tem que esperar. Segura. 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 Aumenta umas duas marchas tuas. Aí. Não querendo ensinar mas. Porque senão tu iria perder equilíbrio. Se não tu perde equilíbrio. Tá ligado. É porque senão tu perde equilíbrio. Porque senão tu vai ter uma foto. Aí. Aí. A minha agora. Aqui ó. Aqui ó. Vai, vai, vai. Fica de pé. Perigo! Errei, vem para a direita, vem para a direita! Ô galera, dá um lado aí, libera a direita por favor. Tinha que ser o Renilson, né? Vou esperar o Magrão liberar a direita ali. Ô irmão, libera a direita por favor. Por favor, tenta aí, vamos ver se a gente consegue. Galera, uma dica para vocês que estão aqui vendo, tá? Nunca empurra no meio. Sempre da lado. Para não trancar quem vem atrás, entendeu? Esquerda, mano. Valeu. Valeu. Bora, Renilson. Bora. Acelere isso aí, senão eu vou parar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a foto! Olha a foto! Decide que é bom nada! Eu estou com medo. O que é isso? Agora que é o perigo Essa curva aqui ó, campeão e a galera é reta Ele está me preocupando Ele está me preocupando Ah, eu perdi minha garrafa Ah, não vou buscar, azar, nem faço ideia de onde eu perdi É uma bosta, né? Agora que eu tenho que fazer o pedal todo seco Poxa vida Esse suporte, olha É campeão Com certeza foi num dos saltos que eu fiz Ah, nunca que eu vou voltar Mas foi uma garrafa barata Uma garrafa top Até voltar Dá-lhe, dá-lhe Principal que o celular tá no bolso Então tá bom Que suporte lixo, cara Meu Deus Ah, tá louco Oi? Ah, tá Toma cuidado na descida, tá? Tá Bem finado O potreiro acompanha as bandeirinhas vermelhas pra não pegar a turismo Beleza Eita Caramba, dá um rio aqui Que bala Não pode deixar correr Opa 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 Machuquei uma bananeira ali Tá louco Cara, que rota animal Essa bananeira É Não tem na bananeira Vai enganchei o ombro Enganchei a mão É, a mão, a mão, falei errado Chegou Arranca essa pia do vidão Deixa eu passar Vai, vai Esquerda Cara Cara, que rota animal Galera, vocês tem que vir O ano que vem Meu Deus, cara Isso aqui é Olha isso Olha isso Olha isso, cara Que massa, meu Olha isso, cara Eita, eita, eita Eita Se eu soubesse que eu estava gravando Eu tinha caído Cara, que pedal animal Meu Deus, cara Isso sim que é MTB, galera Isso sim que é MTB Galera, aqui, ó Ponto de apoio Tu é o? Marcos 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 estava descendo atrás de mim Daí ele, né Lá no, rapaz Nem começaram a descida ainda Olha aqui O que ele achou no meio da estrada Não, isso aqui é um manjo Puta que pariu Comprei a garrafa 600 Botei ele no suporte Já vi que quando eu pegar a bicicleta Ela vai cair de novo Agora cuidar pra não perder mais uma vez Essa garrafa aqui, né Só na camisa, né Senão o Marcos acha de novo, né Marcos? Aí tá a vantagem, né Não, mas é isso aí, cara Obrigado de verdade Pô, muita sorte Parceria, né Ih, tá louco Eu já perdi O pessoal sabe Já perdi duas garrafas Essa aqui é a terceira Eu volto pra procurar E não tem crise que acha E eu é suporte de garrafinha Não dou conta de comprar quebra Hoje que eu mais quebrei o meu lá Tá amarrado Ah, não, mas olha lá Olha a bike dele ali, ó Olha hoje ali, ó Como é que vai perder a garrafa também, né Como é que vai perder a garrafa também, né Como é que vai perder a garrafa também, né Bárbara Garrafa Não, mas daí tu é doido, né Perdi, perdi Não, não Galera 21 de distância Pelo que eu entendi A gente tá indo pra última subida Aqui vai subir 200 metros Só que Em 800 metros de distância Falaram lá no apoio Que chega a dar 30% De inclinação Pra não mentir, tá 22% Ali Olha aí, ó Coisa tão boa Mas aqui não pode pedalar Ah, não Por isso Quase que eu cometo uma falha Ah, louco Aqui é punk, cara E com essas pedras ainda piora ainda Sim Olha os galácticos Ergue as mãos, hein, galáctico A elite do gaúcho aí vindo, ó Que lado tu quer ir? Vem Olha aí, ó Segundo ou terceiro? Segundo, né Lá vai A elite é bonita de ver, né Olha aí Também ficou meia hora parado, descansando Ó, galera Descida bem técnica aqui Pelo que disseram Aqui eu nunca desci, eu não conheço Lá, aquela descida Eu conhecia parcialmente Que era parecida com a do primeiro Aqui eu não me lembro Esquerda, man Deixa eu te passar aqui pela esquerda Tá faca Tá faca Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, vou continuar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Muito top de verdade Olha lá a chegada Deu 2 horas e 47 Apesar de eu fazer força Parei bastante né Pra recuperar, pra respirar Pra descansar E é isso aí Cara, legal demais tá O ano passado esse pedal já foi muito top Esse ano foi melhor ainda Eu mal posso esperar pelo ano que vem E eu tô falando isso de verdade tá No ano que vem quem sabe eu venho de full né Vamos ver Futuro a Deus pertence Quem sabe eu te encontro aqui No ano que vem Cara, vem que tu não vai te arrepender Vale a pena De verdade, olha lá Chegada, concluído o terceiro pedal da grota Recebe a medalha Dá uma distancinha pra foto Obrigado Você vai pegar o teu baile chope e baile galeta ali Tá bom? No Marsala? Tá ótimo, obrigado